Não vai acreditar. O que? Sabe o Azir desse última partida? O... Quem que era do último jogo aqui? O Azir, Hanur. Hanur, sei. Ele deu 3 mil de dano de Azir. Isso é a primeira vez que eu vejo em toda a minha vida. Juro por Deus. Sério mesmo? Eu nunca vi... E o cara era, tipo, fumilinha ainda. Eu nunca vi um Azir dar 3 mil de dano em toda a minha vida. Eu jogo e assisto esse jogo aqui tem 10 anos, rapaz. Tem 10 anos que eu jogo essa porra. A mesma coisa, sei lá, tipo, o EZ da 3K de dano, tá ligado? Exatamente, mano. Mesma coisa. Caralho, velho. Que loucura. Que loucura, mano. Ele tava de cometa, tá ligado? Contra uma Syndra na lane. Mano. Não, contra a Syndra é difícil, mas... Não, mas ele coloca ela, né, mano? Eles contestam ali uma pressão. Ele de cometa dá um... Com certeza. Um WQzinho nela ali dá um dano. E...